A semana foi de muitos motivos para a UFMA celebrar com você. O primeiro, o nosso programa, a UFMA que a gente faz, comemorou a centésima edição. O segundo, os 36 anos da Rádio Universidade FM. E o terceiro, a UFMA completou 56 anos de muita luta, trabalho e importantes avanços. Segunda-feira, o reitor Natalino Salgado anunciou o reinício das obras de complementação da reforma e ampliação do prédio da enfermagem São Luís. Elas iniciam nesta segunda-feira, dia 24, com o prazo de entrega previsto de oito meses. Terça-feira foi aberta a 42ª edição do FEMACO. O Festival Maranhense de Coros reuniu na etapa presencial mais de 20 grupos de canto coral. Em novembro, ele prossegue online com apresentações no canal da Universidade Federal do Maranhão no YouTube. Quarta-feira, com o tema A Enfermagem e o Compromisso com a Ciência, Saúde, Cuidado e Desenvolvimento Sustentável, foram abertos o Simpósio Internacional de Saúde, Cuidado e Enfermagem e o sexto encontro de pós-graduação em enfermagem do Nordeste. Quinta-feira teve cerimônia de abertura do programa de pré-incubação da Conecta UFMA, a incubadora de empresas da Universidade Federal do Maranhão. No mesmo dia, 65 servidores ativos e aposentados da instituição receberam a condecoração Dignidade Universitária Palmas Universitárias. Sexta-feira, a UFMA celebrou 56 anos de muita luta, resistência, trabalho e transformação de vidas. São 56 anos fortalecendo o desenvolvimento do Maranhão como a melhor e maior instituição pública de ensino superior do Estado. A UFMA está entre as melhores universidades públicas do país. São 56 anos formando novos profissionais, consolidando os valores democráticos e promovendo progresso, cidadania e qualidade de vida por meio do ensino, pesquisa, extensão, inovação, novas tecnologias e inclusão social. Parabéns, UFMA, a universidade que a gente faz! Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais. Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais. Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais. Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais. Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais. Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais. Saiba mais sobre os 56 anos da UFMA no portal e nas redes sociais oficiais.